tô com saudades você tá com saudades de mamãe? é, obrigada, obrigada e aí, um beijo, um beijo vem cá, velho, o que é isso? que confusão é essa aí, velho? ela tá dodôs aí, você tá fazendo o que nela? dodôs ai, já vai melhorando tô melhorando, e você? eu melhorei graças a Deus, né? oh, vai fazer o que? bora cozinhar o que? tomatinho?